Olá, meus amigos apicultores, futuros apicultores e curiosos da apicultura. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai fazer uma rápida revisão nessa caixinha aqui. Essa caixa foi capturada fora do momento de captura e aí a gente foi fazendo um trabalho nela de aumento de população de abelhas para tentar conseguir algum mel durante a safra. Então, hoje a gente vai dar uma olhadinha para ver como é que está o desenvolvimento aqui dentro dessa caixa que já está com uma meldura. Pode jogar fumaça, mãe. Sabe o que é o cheiro estranho que eu te falei? Esse matinho aqui, ó. Esse matinho, quando você quebra o galho dele, ele é tão fudorante. Bom, gente. Aqui o segundo quadro da melgueira, não sei se está dando para ver bem, por causa do sol. Já está começando a ser trabalhado. O primeiro quadro ainda não. Agora já o terceiro da melgueira, ó, já está todo puxado. Já tem mel, só que está perdo. Lembrando, pessoal, que para quem já conhece já é costume, mas para quem ainda não sabe, o desenvolvimento normal, natural do enxame é do meio para as laterais. Então, primeiro elas vão fazendo no meio e depois elas vão para a laterais. Esse quadro aqui, ó, está praticamente cheio dos dois lados. Bom, vou deixar ele aqui. Esse daqui está verde de um lado e metade maduro do outro. E esse daqui também, terminando de puxar aqui de um lado, do outro lado também já tem um pouco de mel. Os outros ainda estão na cera alveolada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse que já está maduro e aquele outro que já está quase maduro também. Vou jogar para as laterais. Não vou colher hoje, porque é só um quadro aqui, nem vale a pena a gente estar colhendo. E vou jogar esses quadros que estão menos trabalhados para o meio. Esse aqui do canto, ó, estão ainda na cera alveolada. Esse aqui que é o que já estava pronto, vamos colocar aqui. E aí a gente só redistribui eles aqui dentro de novo. Isso aqui, gente, o legal é a gente ressaltar a importância das capturas, ó. Tudo indica que vai ser uma genética boa, gente. Claro que ainda tem aí dois meses para estudar essa genética. Ah, e lembrando também, pessoal, uma coisa que algumas pessoas me perguntam. Os vídeos são postados no canal, não é assim exatamente no dia que é gravado. Às vezes tem vídeo que fica aí esperando por um bom tempo. Três, seis... Ué, estou tocando. Então, às vezes dá a entender que eu estou fazendo alguma coisa muito fora de época, mas não é, tá, gente? É que a gente grava e às vezes acaba ficando para postar dali um mês, um mês e meio. Então, essa aqui foi a nossa revisão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí no vídeo para ajudar a gente a espalhar o canal. Se inscreve no canal se você for novo por aqui. Ativa o sininho para saber sempre que eu postar vídeo novo. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar nos comentários. E compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta de apicultura. Olha, vocês ouviram aí falando sobre um mel. Um mel não, uma plantinha que tem um cheiro meio ruim. Eu não sei se é aquele fedegoso que o pessoal fala. Mas é essa plantinha aqui, ó. É essa plantinha aqui que tem até uma florzinha bonitinha, ó. Mas tem um cheiro terrível quando a gente quebra o galinho dela. Até a próxima, galera!